Direto da redação, apoio. Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci, rua Professor Charnico 275, ligue 3731-5679. Restaurante Rio Branco, o melhor alacarte da região, mais de 40 anos de tradição. Olá, para você, muito bom dia. Estamos chegando nesta sexta-feira com mais uma edição do Direto da Redação. Obrigado pela sua companhia. É um prazer falar com você pelo canal 36.1 em HD e também pelas nossas redes sociais. Sexta-feira de muitas nuvens com possíveis pancadas de chuva aí, né gente? A mínima fica em 16 e a máxima em 23 graus. Temperatura aí amena nesta sexta-feira, depois de dias de calor, né? Carnaval foi com calor, agora essa temperatura gostosa aí nesta sexta-feira. Bom, a gente começa trazendo para você ocorrências policiais aqui em Andradas. A polícia registrou nesta semana um furto de infiação de energia que ligava o padrão em uma casa na rua José Miqueleto, isso no Jardim das Soves. Ontem a gente falou também à tarde aí de um furto de um hidrômetro de uma oficina de eletrônicos aqui na Vila Moscou. Então a gente percebe esses pequenos furtos, eles continuam e vêm crescendo e o que gera muita preocupação da comunidade. Então é importante aí a população sempre ficar atento. Normalmente aí e principalmente esses furtos de padrão de energia aí de fios acontecem em casas, em construção. É importante também ter essa rede de vizinhos protegidos, via uma oficina diferente ou pessoas diferentes na rua, acionar a polícia, acionar a guarda municipal para coibir um pouco esses furtos, né? Agora, olha o que aconteceu em Campinas, gente. Presta atenção nessa notícia. Isso aconteceu em Campinas e isso também pode acontecer a qualquer momento aqui em Andradas, porque as pessoas estão furtando fios em muitos lugares que há energia. Um homem morreu eletrocutado após tentar furtar fios de um poste. Isso foi na rua Joaquim Alves da Costa, na Vila Industrial em Campinas. Isso foi nesta manhã. De acordo com informações da polícia, quando os policiais chegaram, a pessoa ainda estava viva, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo antes do pessoal conseguir desligar a energia. De acordo com a corporação, ele apresentava estar em situação de rua e não possuía documentos de identificação. O Corpo de Bombeiros também prestou apoio a esta ocorrência. A gente percebe em Andradas esse crescimento e essa ocorrência é uma ocorrência clássica. Toda semana tem essa ocorrência, que é o furto de cabo de energia elétrica. As pessoas roubam lá. Se bobear, leva até o relógio, né? Como aconteceu ontem do hidrômetro. Deixou a água vazando lá. Se existe o furto, existe alguém comprando. Então, fico alerta aí, né, gente? Endurecer aí essa fiscalização, a maneira como é feito esse trabalho para chegar até essas pessoas e diminuir esse prejuízo. Porque você está construindo, é um alto custo e você fica com mais esse prejuízo. Você tem que refazer isso, pagar a mão de obra, comprar o fio novamente. Isso quando a casa, a pessoa teve um furto de atrás aí. O pessoal estava morando na casa, acabou a energia. O pessoal levou aí a fiação, né? É complicado. Vamos falar de esportes. Tem início nesse final de semana, terceiro Open Mexicana de Santo Antônio Jardim, com jogos até o dia 26 de março. O evento contará com a participação de jogadores de todas as cidades. Andradas, Espírito Santo do Piau, São João da Boa Vista e Santo Antônio Jardim. As partidas acontecem na quadra Flavinho Freitas, que é o buracão lá, como é conhecido lá em Santo Antônio Jardim. O espaço tem quadra de futsal, tem as piscinas. É naquele espaço. Primeira rodada, simples masculino e feminino, acontece às 7 horas da manhã. Às 9h30, tem a abertura oficial. Depois a rodada continua e no domingo também tem competição. A partir das 7 horas da manhã, é o tênis ganhando destaque na nossa região, em Santo Antônio Jardim, em Andradas. Inúmeros atletas estão se dedicando e estão praticando essa atividade física e esse esporte. Bom, assunto preocupante, gente. Números de dengue crescendo a cada dia. De acordo com a atualização da Secretaria de Estado de Saúde, Andradas conta com 113 casos. É isso mesmo que você ouviu. 113 casos de dengue. No ano passado, nós tivemos durante 12 meses, durante 12 meses, 6 casos. Esse ano, janeiro agora, hoje dia 16 de fevereiro, 113 casos. E a projeção, infelizmente a projeção não é boa. Para os próximos 15 dias, para o próximo mês, esse número pode aumentar ainda mais. Mas, João, o que eu faço? É só todo mundo fazer a sua parte, gente. O que acontece? Andradas, pelo Lira, que é o levantamento de infestação do AIDS aegíptico, que é feito no município pela equipe da vivência epidemiológica, nós temos um número altíssimo, que é o número, acho que vocês não me falam, é oito, que é o número altíssimo de infestação. Ou seja, vamos eliminar as larvas. Vamos eliminar locais que possam parar água. Eliminando isso, o mosquito não vai se reproduzir, não vai aumentar. Com isso, a gente vai conseguir diminuir esses casos. Mas isso depende de todos nós, depende da comunidade. Então, tem que se fazer um trabalho aí de conscientização muito sério, porque os números estão aumentando, dengue não é brincadeira. Ah, é brincadeira. Não, não é brincadeira. Só quem tem dengue sabe o tanto que a pessoa sofre, que a pessoa desgasta as dores. Então, o melhor remédio é a prevenção. Municípios da região também aparecem com casos de dengue. Vitiora de Minas tem dois casos, Santa Rita cinco, Caldas dez, Poços de Caldas 65 casos. Então, olha aí, Poços. Andradas tem quase aí o dobro de Poços em casos. Então, é muito preocupante esses números. Ainda segundo esses números divulgados, nós temos aí 100 mortes em investigação. 62.872 pessoas foram diagnosticadas com dengue aqui em Minas Gerais. Ou seja, precisamos ligar o alerta. Cada um precisa fazer a sua parte. A tendência é só aumentar os casos. Se você achar que é algo normal, infelizmente, vamos ter números e números e números e números cada vez maiores de dengue. E isso afeta o sistema de saúde, afeta a sua saúde, afeta aí o seu dia a dia. Então, vamos nos conscientizar, cada um fazer a sua parte. Bom, o motorista de um caminhão baú não observou as placas indicativas de altura e entrou com o veículo e danificou parte da marquise do Terminal Rodoviário de Poços de Caldas. Vamos acompanhar essa matéria da TV Poços. Quem passou nesta quinta-feira, 15 de fevereiro, pelo Terminal Rodoviário de Poços, deve ter observado que houve a queda de parte da marquise do local. O acidente ocorreu ontem à noite. O motorista de um caminhão baú não observou as placas indicativas de altura, entrou com o veículo e danificou a estrutura. A Guarda Civil Municipal registrou a ocorrência e a Defesa Civil interditou o local até que o reparo seja feito. A entrada das pessoas no terminal está normal. A empresa Floramar, responsável pelo transporte coletivo, teve que deslocar o ponto de embarque e desembarque de passageiros para a avenida em frente. O empresário, que é dono do caminhão, diz que vai arcar com os gastos para fazer o conserto necessário. Eu estou ficando por aqui agradecendo a sua companhia, lembrando você que logo mais à tarde temos um novo encontro marcado e também logo mais às 19h tem o Telejornal Integração. Direto da redação, apoio. Restaurante Rio Branco, o melhor alacarte da região. Mais de 40 anos de tradição. Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci. Rua Professor Chanico 275. Ligue 37315679. Ligue 37315679.